A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, aqui quem vos fala é a missionária Miriam Souza. Que bom que você parou para ouvir esta oração, porque esta oração vai mudar o seu dia em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 31 em diante, diz assim, Portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos? O que beberemos? Ou com o que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis com o dia do amanhã, porque o dia do amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia, o seu próprio mal. Deus, Ele é responsável, Ele nos trouxe a este mundo. E jamais Ele vai deixar que nos falte o alimento. Sabe, queridos, levanta a tua cabeça, independente da tua situação hoje, talvez você está desempregado, passando por uma luta missionária. Estou passando por uma luta, mas nem por isso. A Bíblia diz, ó, não ande ansioso pelo dia do amanhã, porque o dia do amanhã não pertence a você. O dia do amanhã pertence ao Senhor. Às vezes planejamos tantas coisas, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer... Não fazemos nada, porque o dia do amanhã está nas mãos de Deus. Então, se hoje você está passando por uma luta, eu quero profetizar a tua vitória amanhã. Em nome de Jesus, eu quero que você creia. Então, portanto, não ande inquieto por coisa alguma. A tua vida, a tua oração deve estar nos cuidados do Senhor. Fecha os teus olhos. Senhor, quero orar por essa pessoa agora. Está passando por essa situação difícil, Senhor? Vai de encontro à necessidade dela. Eu não sei se o desemprego, sabe, Senhor, tirou a paz dela. Se a área financeira dela está abalada, sabe, Deus? Eu não sei se a cura bateu na porta da casa dela. Eu não sei se alguém que levantou falso, alguém que difamou. Eu não sei se o inimigo tem oprimido essa vida. Senhor, em nome de Jesus, entra. Vai de encontro à necessidade desta pessoa. Vai colocando as tuas mãos sobre aquilo que ela precisa agora. Em nome de Jesus, vai de encontro, Senhor, a situação dela. Porque tu sabe o que ela necessita pra hoje. Pelo teu poder, eu clamo. Entra com a tua provisão dentro desta casa. Senhor, talvez o medo tenha tirado o sono. Tenha tirado a fome desta pessoa. Em nome de Jesus, ó Pai. Entra. Haja com grande autoridade. Vai quebrando laço. Vai quebrando embaraço. Vai quebrando impedimento. Vai abrindo porta. Vai entrando com a cura. Vai entrando com a restauração na vida dos teus servos. Em nome de Jesus, eu te peço. Coloca tuas mãos. Vai derrubando por terra, Senhor, todo embaraço. Todo levante do inferno na autoridade do teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus, traga paz ao coração dela. Não deixe que o amanhã preocupe ela hoje. Porque o dia do amanhã não pertence a ela, pertence a ti. Então, traga paz ao coração desta pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Vai recebendo a tua vitória aí do outro lado. Vai nos comentários. Deixe o seu nome e sua cidade. E deixe o seu pedido de oração em seguida, que eu quero continuar orando por você. Em nome de Jesus. Dê o seu like e se inscreva no nosso canal da Live da Fé. Obrigado por você parar para ouvir esta oração. Deus abençoe grandemente. E aí E aí